Música Quem és tu Zé Gato? Música Bem aqui é meus putz, é lá o Steve e Gato Malek na casa Sejam muito bem-vindos a mais um Zé Gato O maior podcast de Portugal e arredores Eu acho que estamos na Península Ibérica já, não é? Sim, os espanhóis já estão até a aprender português Só para ouvir este podcast Eu por acaso, por acaso, agora tenho falado muito espanhol Por razões profissionais Mas não abro portenhol E se o entiendes, entiendes Se não, roder Sim, é para bingo Eu sempre falei com alguns espanhóis Eles entendem mais ou menos E se eles falarem devagar eu também entendo o que eles dizem Mais ou menos Porque aqui na zona de Braga Fica, por exemplo Braga fica mais perto de Espanha Do que Aveiro, por exemplo Aqui é uma hora de caminho E que me é Martins também É uma hora de caminho que estou em Espanha No Norte de Espanha Quer dizer, a gente Se for a direito, não é? Vou ali em direção A Penhal Tostada para Évora Não sei o quê também É pouco mais de uma hora Eu aqui é uma hora E os espanhóis vêm muito Aos produtos do IKEA Vim aqui ao IKEA de Braga Eu acho que os espanhóis agora Já estão a vir ao Mercadona cá em Portugal Que não há em Espanha Não me digas Aquilo é espanhol É mais barato É mais barato Não sei, não sei Isto é o que isto anda Nem sei o que é mais barato Já a Nuna Em Portugal mete mais caro Porque os gajos são portugueses E eles pagam É, são ricos São ricos Olha Então O que é que o Sinal de Cortes fez desta vez? Epá Olha Eu vou dizer o que é que eu acordei hoje de manhã E li sobre ele Que li Basizou-se mais em comentários que estavam lá Porque Aquilo pelos vistos Ele entrou alterado Não sei se por Não, a dúvida Eu acho que a dúvida está Se estava bêbado ou se estava drogado Ou as duas coisas As duas coisas em simultâneo E era o Luís Franco Vasco E era mais alguém Acho que era o Salvador Martinho O Salvador Martinho E era em homenagem a um humorista Que faleceu ano passado Que era colega deles Eu acho que era aquele bacana Que tinha cancro, não era? Exatamente Que tinha cancro E aquilo é Com as maiores desintenções Os pessoal iam fazer dois espetáculos Em Lisboa Que foi aí E agora bem a interro Outro no Porto E aquilo não correu muito bem Porque ele fez a parte dele Só que ia interromper Os outros humoristas Várias vezes E segundo li Não sei se se mantém essa história O pessoal do público Começou a ficar indignado Mas ele ia interromper É que eu li pouco por isso É Iam interromper E não sei o que E aí a grande estrelha É Aparecia em situações Que mais vezes eles metem-se Como dava Dá o levanto Até ria Aparecia Ah aparecia um Mas Será que é combinado isso? Se for bem feito Parece que é combinado Não, não, não Quem os comentários Era diz que Tinha lá um comentário Que eu até me rio Que era assim Este espetáculo Parece quando eu vou Um jantar de amigos E vem aquele amigo bêbado Que está sempre a meter Nas conversas todas Prontos Acho que isso Redofendeu muita coisa Tu deves apanhar desses Nos casamentos Aqueles que querem ser Humoristas Não é? Ah sim Isso apanho muitos Muitos deles Mas O que apanha desse pessoal Ele passa rápido Porque Eles percebem-se que Só ser engraçado Não é ser humorista E eles pensam que Só por serem engraçados E desbeditar Três ou quatro piadas Que são as maiores do mundo Mas não são E acabam por Desistem 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 Nem é preciso Sequer puxar por eles Às vezes eles vêm E querem Contar uma piada E eu Foda-se Deves-me achar Com o cara do humorista Ou o cara do palhaço Para estar aqui Pá essa do Contar uma piada É brutal É Mas acontece muito E depois eles Às vezes tentam Ser eles Contar piadas E perdem-se pelo meio Ou esquecem-se Ao meio da piada E depois Afinal não percebo Nada disto E vaso Com beber mais o whisky Acontece muito Muito disso Muito disso E nem ligo muito E depois Com o álcool Ainda é pior Porque às vezes É impessoal Pois foi À partida foi isso Que traiu o sinal de cortes Também Com o álcool Ainda é pior E acho que alguém Do público Umas senhoras Ou uma senhora Começou-lhe a dizer Olha Respeito para os teus Colegas Desaparece E ele atacou-a Mas Atacou-a Estás a ver Que ele é conhecido Pelo humor negro Da cena do cancro É pá Mas pelo que eu ouvi dizer É que ele não estava Tipo a tentar fazer Humor com a situação Não Foi mesmo Partiu para o insulto Não é? Para a agressão É verbal Acho que há lá um comentário Não sei se foi apagado Entretanto ou não Que dizia assim Que ele foi mesmo Devias apanhar cancro Devias morrer Ou coisa assim Para a mulher Que estava no público Isso já não é humor Isso é um insulteiro É pá Pois Eu acho que Começou a insultar Como aqueles Como aos bêbados No café na tasca Exatamente Exatamente Porque interromperam E que ela não tinha Respeito nenhum Papapá Papapá Porque ali E que o pessoal Começou a abandonar O espetáculo E quem pegou Nas pontas soltas Disso tudo Foi o Salvador Martinha E o Luís Franco Bás Eu acho que ele teve Uma sorte do Caraças Como é que À data de hoje Em que a malta Está tudo a disparar A filmar Como é que não há Filme daquilo Pois Alguém está lá Nos comentários A dizer assim E filme disso Isso é que eu queria É porque filmado Tem outro impacto Estás a perceber Sim Se fosse filmado Filmado tem outro impacto Eu apanhei uma notícia Aqui Acho que depois Cheio no JTN Mas foi mesmo Uma notícia Pelo Twitter Ou coisa assim Qualquer coisa Alguém a falar disso E foi comente Gerou-me curiosidade E foi ver mesmo Ao perfil Da página do humor Que eles estavam Do espetáculo Prontos Que eles estavam Todos identificados E aí tinha muita gente Se fosse um ou dois Tipo foi as edades Mas tinha lá Muita gente a dizer Eu estive lá Eu estive lá E aquilo foi vergonhoso Eu estive lá E aquilo Pelo que eu percebi Cancelaram os outros espetáculos Que faltavam Era o que eu estava A ler agora Era só mais um Mas cancelaram Sim Porque a ideia Era juntar dinheiro Para a mãe Do tal humorista Que faleceu De câncer O ano passado Para ajudar a família Era para ajudar A família E agora Mas achas que fizeram Um bem em ter cancelado Opa Podia não ter cancelado Apenas mudar Uma das personagens Se bem que eu gostava O meu irmão Ia-me oferecer bilhetes Para o do Porto Se bem que eu gostava Até lá Mas havia malta Que queria Mesmo tendo em conta isso Queriam ir ver O sinel de cordas Às vezes E sim Mas a realidade É que ele tem público Não é? Sim Ele tem Sempre teve Só que ele Mas ele está Tipo o Amy Winehouse Não é? É Já estou aí Já estou aí na calha Já comecei a juntar ali Uma pasta Para fazer um mix Entre o Amy Winehouse A dançar No No Rock in Rio E a tentar cantar E o sinel de cordas É o Tu ainda te lembras disso Tu ainda te lembras disso Isso foi há 2004 Mas há coisas Que a gente não esquece Isto aqui foi 2000 e Não Foi 2000 e Como me lembro também De alguns vídeos Do João Quadros Que também Podre de bêbado E todo de janado Mas o João Quadros Já vamo no Twitter E agora Voltou no início Já voltou Já voltou Porque a mulher separou-se dele Ou a namorada A namorada Ah não faço ideia Só vejo do gás bêbado A chuva Ou bêbado aqui E estás Está sempre Mas já passaste por ele Já passaste por ele Na rua e assim Não na rua não Nunca me cruzei com ele Ah pensa que tivesse Ainda bem Se não o gajo ainda me quer bater Achas que ele te conhece Não sei Mas ele quer bater A toda a gente Não precisa de conhecer E muitas das vezes Anda a porrada Que ele já por mais que uma vez E outras Deve apanhar Outras deve dar Exatamente Já por mais que uma vez Ele aparece todo negro Em fotos lá no Twitter E essas cenas todas Mas ele teve um ano Precisamente um ano Sem aparecerem lá nenhum E agora voltou A aparecer novamente Eu acho que aparecia Qualquer coisa no Instagram Que eu também o sigo no Instagram Ah não Eu era só no Twitter Ah eu era só no Twitter Só no No Twitter é que Onde ele é mais atrevido Mete fotos de mulheres nuas E mete tudo Eu não sei qual é que foi a gravidade Da situação Mas também como não filmaram Não sei Também não sei Pá não sei se fizeram bem Em cancelar Mas Conhecendo O que vejo Das intervenções Do Rui Sinegro De cortes Em diferentes Temas Pois e o gajo E o gajo De bêbado e drogado Pode ter entrado Naquele registro De bêbado Da tasca Exato Deve ter sido Completamente descontrolado Ele deve ter tratado Tudo abaixo de cão Mas era interessante Só de ver Prontos Ah eu gostava Eu também Era interessante Ver Até que pagavas Para ver Até quanto Não muito Porque eu não sou Eu não pagava Para ver 2 euros e meio Pay per view Sinel de cortes A xingar Uma pessoa No público Bêbado e drogado 25 paus Devia ser o bilhete Não sei Devia ser Não sei Qual é que era o bilhete Eu não pagava O preço do bilhete Só para ver isso Pagava um pay per view Para ir até 5 paus No máximo É Pagavas mais de pressa E este para ver O número a levar na boca Não Para ver o número A levar na boca Não pagava Não pagavas nada Não pagava nada Mas por exemplo Aconselho Há um Do Ai caras Agora esqueci Do Imperfectos O André Do Karate Lançou no final do ano O solo dele De De stand up E está lá no site dele Acho que é 5 paus É pá E malta vão lá Eu São 5 paus Já viste? Muito bem gasto Já 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 E aconselho O outro foi ver ao vivo E este como não tive a oportunidade De ir ver E o gajo pôs aquilo online E disse Olha Beda fixe Porque queria ver E são 5 paus Muito bem gastos Portanto O vasto auditório Vão lá O André Do Karate Ver o stand up Dele que está fixe Fica aqui a dica Fica a dica Isto aqui é um programa É sim Agora Cancelar o programa A cena no Porto Não acho bem Cancelar tudo Primeiro porque Eu viajo a bilhetes É pá pois Olha aí é um programa Olha aí é um programa Ou ele está Mas é que ele já se pronunciou Alguma coisa Imagina Fazerem aquilo sem ele Não é? Era Eu por exemplo De todos Eu gosto muito De Luís Franco Basto E do Salvador Martinho Sim Também gosto É curiosidade Mas eles também Trabalham juntos Há muitos anos Não é? Já Já E Mas o Silvio Não acordes Pelo humor Pelo humor horrível Que ele tem Que é um horrível Bom por antes De se ver Não Mas ele é muito acró E ele já teve direito Acho que a um ou dois Extremamente desagradáveis E foram muito bem metidos Sim Pelo aqui a nossa colega Que está sempre em segunda A ver se nos apanha O gajo é um grande acró É Mas é como o Michael Jackson Também era um ganda cantor E era pedófilo Não é? O gajo Tu podes ser um bom artista Um excelente artista E seres uma ganda besta E seres uma merda de pessoa Estás a Não é Não é Não é Uma condição Obrigatória Seres um excelente artista E seres uma excelente pessoa Não Até muito pelo contrário Muitas pessoas São Execráveis Como pessoas E são excelentes artistas Exatamente Aquele gajo Dos Oasis Os Irmãos Os Irmãos São os dois Gajos Eles têm talento Mas são os dois Eles zangam-se Zangam-se com o público Eles zangam-se com os fãs Pá deve ser aquilo Horrível lidar com eles Pá mas são bons E lá está O Sinel Faz cenas para rir Que tem o seu público E aquilo tem Há quem não gosta Mas isso é como tudo na vida Há cá malta que não gosta de metal também Na música E não gosta de samba E eu lembro-me O nome dele Foi os primeiros que eu vi Do humor negro A ser conhecido em Portugal E a dar a cara por tudo E por nada Do humor negro Foi o primeiro Acho que há uns anos Para cá Sim Pois já há mais malta Mas se calhar Até com mais projeção Acho que é capaz de ser ele E por falar em cancelamentos Então o Leandro Foi outra vez para o Big Brother E foi para lá Acabou com o trombone Que dava socos em cadelas Acho que já saiu Não sei Não sei muito bem Só ouvi uma polémica com o Ira Eu não sei Eu vi Eu sei que está lá aquele gajo Que só de olhar a cara dele Ele pede soco Aquele metal de Miguel Já participou Um gajo mais famoso Só participou nos Big Brothers É famoso dos Big Brothers Não interessa nem ao menino Jesus É um assim Com cara de bufa mal parida Sim Um de olhos azuis Meio loiro Cabelo lambido Ah já sei É esse mesmo É um pé de soco Sabes que há um gajo Que tem cara de pé de soco Peste olhos para eles Assim Está a pedir soco Só de olhar para ele Só de olhar para ele Só de olhar Há gajo que tem cara Que pede soco E ele é um gajo Isso é muito bom E depois abre a boca Ainda pior E continua pior Porque o gajo Foi o único gajo Que segundo Soube Foi expulso De uma entrevista Com o Ramos Com o Ah eu lembro-me disso sim Que o Ramos E acabou E deu-lhe uma estriga E mandou o gajo E vamos para intervalo E vamos para intervalo E o gajo Não vamos aqui para falar nisso Eu não o tratei mal Ah mas o Cláudio Ramos Falou nisso Não me falei nada É para falar nisso Vamos para intervalo E o gajo Estás a perceber Acho que essa situação Foi com ele E opá Não dá para ver o tipo de pessoa Que é leve Não interessa Mas o Leandro consegue ter Das cenas Com o Leandro Como é que se espatifa Uma A tua imagem Num real A ti show Mas pá E umas três vezes O gajo vai à primeira Sai do lado de rastos E sai sempre logo ao início E sai sempre logo ao início E aquilo que cada vez que entra Sai com a reputação E a imagem mais em baixo Mas o gajo É como aquela É como aquela andota Do caçador E que vai matar o leão Não é? O gajo à primeira Como é que à primeira Todos caem À segunda Só cai quem quer E à terceira Só cai quem é parvo Quem é deficiente E ele vai lá Porque lhe dá Alguma projeção Aquilo É pá Tenho dúvidas Mas ele agora Disse qualquer coisa Muito polémica Eu acho que ele vai lá Sempre na tentativa De É pá não Eu sou um gajo Boeda fixe Eu sou uma Uma grande pessoa E vou lá mostrar O que realmente sou E as pessoas vão-me adorar E ele vai para lá E mostra o que realmente é E cada vez as pessoas Menos gostam dele Exatamente Pode acontecer mesmo Essa situação De ele querer mudar É pá Eu como no meu juízo Nem sou grande Fá de Leandro Ano passado conheci um gajo Eu também não vejo Só vi a polémica Do ira e não sei o que Super fá de Leandro Conheci Tipo em junho Em julho do ano passado O homem Era um jovem Tinha 25 26 anos Era super fã de Leandro Mas não estás bem a ver Eu nunca conheci O gajo tem Dead issues Não é esse gajo É Super fã do Leandro Apá o gajo Mas olha Pediu para cantar no casamento E já Não sei se alguma vez Aí na tua zona O pessoal vai cantar Por cima no meio de uma festa Já sabes Vai ser Ou muito bom Ou uma Ou uma ganda Estronda O gajo cantou Três temas Do Leandro Três temas Três temas Mas O resto da família Como já o conhecia Cantava melhor que o Leandro Cantava Não O timbre de voz Era igual ao Leandro Eu se estivesse os olhos Estava a imaginar o Leandro E ele disse Como o sonho dele Ele disse na mesa Que eu estive lá À mesa com ele Sim Que o sonho dele Era Atuar em palco Com o Leandro E que já quase Há sonhos para tudo E agora Vem o Leandro Como é que essa pessoa Que é super fã E o venera Mas literalmente venera O nome do Facebook dele Que me deu O nome do Facebook dele Eu fui ver o nome E ele tinha O Leandro tem outro nome Não me lembro Ele também tinha o nome Pôs o mesmo nome de Leandro Ou o primeiro ou o segundo O nome do Leandro Não me lembro Como se o gajo Chama-se mesmo Leandro Já agora Ou é tipo Marco Paulo Não se chama Marco Paulo Não sei Essa parte não sei Se me perguntasse Canta uma música de Leandro Não sei Não sei Não havia uma que era Não sei o que Somos um Como um farrapo Qualquer coisa do farrapo Lembro-me disso Do farrapo Só mesmo Há uns quantos artistas Que eu só os vejo Da televisão Não tenho nada contra eles Se eu não apareço Um Leandro Mas aí está tanta coisa Não dá para seguir tudo Não podes Tens que escolher Mas ser seletivo Alguns Olhas só para a cara deles E olha Leandro Leandro teve aquele problema Há uns anos Há um ano Há um ano e pouco Ou foi este ano Já não me lembro Que ele não quis ir Ao Natal dos Hospitais Porque o meteram a cantar No alinhamento de Pimba E ele não se considerava Pimba E ele não se considerava Pimba Era um cantor romântico Então não foi Exatamente E não foi É umas polémicas Atrás das outras Mas a polémica agora Foi com o Ira E pá E cuidado com as polémicas Com o Ira Com o Ira Vamos arranjar aqui Uma polémica com o Ira Que é para ver se isto dá Mas o que ele disse Foi o quê? Ele deu um chute Ele disse que deu um chute Tocão Que deu umas quantas Deu um soco Na cadela Cadela voou Não sei quanto tempo Pronto Uma cadela de 50 quilos Ele deu um soco na cadela E a cadela voou A cadela Desviou-se Pá aí Pá É daquelas coisas Que mesmo que tenha dado Ou não Nunca se diz na televisão Ah sim Deve ter dado Então Acho que a história O enquadramento da história era Ele O filho apareceu com sangue Na testa E ele achou A cadela vinha também E ele achou Que tinha sido a cadela A fazer alguma coisa Ao miúdo E ele deu um soco E ele vai E dá um soco na cadela Já viste Isto de vida de cão É fudido Tu vens ali tipo E olha aí Olha aí Que o puto aleijou-se Pá Levas um soco Se calhar nem foi nada Se calhar só estava a avisar Que o miúdo aleijou-se E leva um soco É fudido ser cão É complicado E Eu nem sabia disso Eu vi que publicaram os mimes E alguém Aqui tem sempre Deves ter algum amigo No Facebook Ou no Instagram Publico estas coisas todas Ou mete uma história E dizem Cancelem o homem E eu apanhei uma dessas histórias E eu Caguei Porque não me diz nada Ah pá Sabe esta cena dos animais E aquilo É Movimento E ui Há pessoas Que gostam mais dos animais Que pessoas Isso é uma realidade Sim Eu não sei se que tipo de pessoa És tu Que és um gato Se és a favor Por acaso era um dos temas Que eu tinha aqui Mas ainda queria só Lançar a faísca do Ira Tu Tomaste Conhecimento do Ira Em que fase? Em que fase é que Aparece o Ira Na tua vida? Ou começas a ver? Ora bem Eu vou dizer Pai 5 anos Mas nem me lembro Foi um bocado Não, não interessa aos anos O que é que eles faziam? Aos anos O que é que eles faziam? Ó pá Eu lembro-me que eles Metiam-se numa carrinha preta E vestiam-se de preto E com umas máscaras Era isso? Não era umas máscaras? Não era? É que eu lembro-me Da primeira fase do Ira É que eu não me lembro bem Que eles iam reputar cães E bater a pessoas Não era? Era assim como esse ano Não era? Estou errado Estou errado Eu não sei se eles Batiam nas pessoas ou não Mas eu lembro-me Lembro-me bem De comentários lá De gás A combinarem E malta que Que era para ir espancar Porque sabiam quem era Aquilo era tipo Linchamento Eu lembro-me dessa fase Mas aquilo é depois Imagina Eu até posso agora Agir aqui um bocado Em defesa Ou seja A primeira fase Quando aquilo começou A aparecer Começou a aparecer A ir malta Descontrolada Para ir Bater E espancar Pessoas que faziam mal Os animais Eu não sei em que fase É que eles depois Viraram ali O bico ao prego E se calhar Afastaram Essas pessoas Que faziam isso Mas eu lembro-me Perfeitamente Quando aquilo começou Aquilo era mesmo Para rasgar pano O ponto de viragem Não tem sido A reportagem de TV Da altura Não Ou terá sido antes Não sei Ou se calhar também Estamos para aqui A falar Sem qualquer conhecimento De causa Mas lembro-me Desses poucos Ainda eles tinham Meia dúzia de seguidores Não eram O tamanho que têm agora Estás a dizer Tinham para aí Meia dúzia de seguidores E aquilo era Foi quando começaram A se tornar virais E a aparecer Aquilo era tudo Era vamos Matá-los E o gajo está Não sei aonde Vamos bater E vamos fazer E vamos acontecer Era tudo assim Eu não me lembro Se foi em qual rede social Era no Facebook Facebook Ou alguma coisa Que eu cheguei a ver O símbolo E eu assim O que é isto? Uma força de intervenção Para animais E via que realmente Tinha alguma coisa A ver com isso É que uma Agora aparecem-me Algumas coisas Que é um grupo Porque há pessoal Que partilha Ainda por cima agora Neste tempo de política Que é do Invictus Portugal Não sei se conhece Isso é É da extrema direita É da extrema direita Pronto E apareceu-me Na altura do Ira Assim uns posts Que o pessoal Que era a defesa dos animais Porque eles filmavam cenas E faziam denunciar cenas E era essas Eu acho que houve uma mistura Houve ali pessoal Que se infiltrou ali Para Que eram mesmo Se calhar Terroristas E queriam mesmo Gerar a confusão Mas acho que Pelo histórico Da situação Conseguiram Eliminar De lá essa gente E agora Acho que são um grupo De respeito Porque muita gente Sim O que confesso Eu confesso que Acho Acho muito Acho bem O trabalho que eles fazem Mas acho que ao mesmo tempo É triste Ter que existir Pessoas Que tomem Uma responsabilidade Que cabe ao Estado De assegurar Percebes Não haver Nós como sociedade Não estarmos organizados O suficiente Para que consiga Haver As entidades competentes Pertencentes ao Estado Que façam Aquele trabalho Que está a ser feito Pelo Ira Isso é triste Sim Isso é Ou seja Eles foram Uns vingadores De certa maneira Porque viram Que não havia nada Do Estado Que se defendesse Tem que agir E tem que agir E eles apareceram Muito mais agora Desde que aquelas Regras do Estado Que criminalizam Com penas de prisão Exatamente Até há leis Mas depois não há Quem fiscalize E quem faça cumprir a lei Então Eles entram Nesse setor Ou seja Recebem as denúncias Vão lá E depois Pelo que eu tenho Tado a observar Ou pelo pouco que vejo Chamam inclusive As autoridades Mas isso Em relação aos animais Há situações Muito complicadas De lidar Por exemplo E não há uns tempos Aquele canelo Que os cães Foi em Santo Tirso Que eles salvaram Uns x cães Que estavam lá Dentre todos presos Que a passar fome E tudo A realidade é que Manter as pessoas Para o sono Sai um ou dois E os cães e gatos Porque criam Não há um controlo E é difícil manter Tem que ser Tem que ser O Estado Tem que haver Entidades competentes Nas câmaras Para haver o controlo Tem que haver Para castrarem Os gatos E os cães E sei lá mais o que Para haver um controlo E ter que vir Uma entidade Uma associação Privada E Pessoas Eles recebem Muitos fundos Eles recebem Muitos fundos Muitos não Recebem fundos De pessoal Que os apoia Portanto Continuam Estes anos Porque há gente A apoiar Só que essa gente Não dá ao Estado Dá a uma entidade Privada E eles viram-se Nessa necessidade Porque lá estão Os canis E tudo São pertencentes Às câmaras E essas coisas Mas mesmo Algumas desses Canis Estão saturados Com animais Que não Bom balado nenhum E delegam Para outros canis Que já não estão Bem associados À câmara E que as condições Ainda são piores Que acho que foi O caso que aconteceu Aqui em Santo Tirso Acho que foi Por causa de um incêndio Que os cães Ah acho que sim Já foi há algum tempo Foi Fiz algum incêndio E depois estavam lá Os cães tinham Que bazar E depois descobriram As condições Em que os cães estavam E a dona disse Que aquilo A dona Uma das pessoas Que estava lá Que deu a cara Que não sei o que é Que tinha a ver Porque aquilo estava Num estado Daquele estado Que recebeu apoio Realmente Mas aquilo era Tanta coisa Que as coisas Começaram A descambar Pois aí E agora também Vou ser um bocado Mais duro Porque há garantidamente Merdas de pessoas Que se aproveitam Dessa situação Para receber apoios E estão secas Pura e simplesmente A cagar para os animais Exatamente E até os maltratam Mais do que Se andassem aí Na rua Vá dios Para receberem O guito Estás a perceber E há aí Há realmente Malta que quer Fazer o bem E ajudar os animais Mas há aí Malta que não Pá Há aí malta que não É assim Isto da lei dos animais É uma coisa Um bocado complicada Noutro aspecto Que não seja disso Dos coisas Dos canis Porque Tu podes levar Uma multa Só por atropelar Um animal Na estrada E não lhe das o socorro E essas coisas Mas é o que É 20 cêntimos Não faço o mínimo Mas a realidade É que Eu vejo por mim Porque na minha zona Há montes de animais Aqui nesta zona No Morro Campos E ainda tem aqui Muitos Plantamos milho E essas coisas todas Tem aqui montes de animais Já havia passado Tudo na estrada E a realidade É que existe gatos Como tu Gato Tu és um gato caseirinho Mas os gatos Atravessam a estrada E voltam-se E lá ficam Debaixo de um carro Debaixo de um carro E se tu fostes apanhado Por uma entidade Que te queira multar Ela multa E o gato é que se meteu À tua frente Eu não sei bem Como é que está essa lei Mas acho que tem a ver com isso Tu tens que parar E usar um tipo Ah os gatos que se metem Debaixo dos carros E os gatos que se metem Debaixo dos lençóis O que é que tens a dizer Sobre essa malta Que dorme Com os seus animais domésticos Dentro da cama Olha Isso fica A coisa de cada um Isso para mim Não me diz nada Eu tinha uma senhora Voltando agora A um Fizeste-me lembrar Uma situação Quando eu trabalhava No atendimento Ao público Era uma senhora Já com idade E via-se que Ela só vivia com animais Ela nunca entrou Com um animal Na loja Mas Ficavam todos à porta O cheiro Não ficava à porta E o pelo E o pelo A roupa dela Era coberta De pelo Ela morava ali Perto da zona Do onde eu trabalhava A roupa era Coberta De cima Baixo de pelo E o cheiro O cheiro Era nauseabundo E não era só dela Era do pelo E do Coisa Portanto Isso depende das pessoas Sabe Pessoas que Param bem com os animais Se os animais gostam Se não lhes faz mal Também não podavam Os extremos Não está em questão Cada um faz Aquilo que quer Exato Agora A pergunta Se calhar É mais no sentido Tu fazias isso? Dormi com um animal? Dormi com um cão? Eu tenho aqui Eu vivo num apartamento E tenho uma cadaleta Por acaso Porta-se muito bem Gostou a criar Os vícios dela De levar lá fora E isso tudo Demorou muitos anos Fez cocós E xixis E morreu-me coisas Em diferentes partes Do apartamento Mas como eu estou Grande parte do dia Em casa Isso tudo Conseguimos ter uma Levá-la várias vezes Fazer as necessidades E agora Podemos ter a casa Toda fechada Com as janelas E ela não faz nada Cá dentro Mas Dormir comigo Não Simplesmente Não vou dizer Que Eu não me desce E se ela saltasse Para cima da cama E se deitasse aos meus pés Ou por cima da cama Ou por baixo dos lençóis Não me incomodava Mas eu Não gosto Simplesmente É pá Eu não Não quero carne Mais dentro da cama Dentro da cama Não me sinto bem Porque eles deixam Eu me falo-me confusão Porque eles deixam pelo Podem cheirar muito bem Mas deixam pelo Não Não se mete Ah mas cada um Faz Eu tenho Uma ou outra situação Que poderia dormir Abraçado Por exemplo A um cão Tenho uma ou outra situação Lembro-me assim De repente Imagina Vou fazer Uma caminhada À montanha E Começo a nevoeir E perco-me E tenho que Estar à espera Do resgate E é de noite E estou com um cão Eu vou Me abraçar ao cão Para me Proteger do frio Por exemplo Para não morrer Com hipotermia Agora dormir No dia-a-dia Normal com o cão Dentro da cama É pá Deixem-se disso Eu tenho um pincher Também não aquecia muito Também não aquecia E não esmagavas Era o que acordavas Com um pincher Falecido na cama Nem é um pincher 100% raça pura Aquilo já é meio traçado É feio com tudo Prontos É feio com tudo Mas pronto Eu tenho Ela bem tenta Às vezes saltar Para cima de nós No sofá Uma pessoa às vezes Até salta E dá-lhe umas festas Pronto Como um gato E essas coisas E depois vai lá A tua vida Não há muitas confianças Porque depois Ela depois é manhosa Quando nós não estamos Em casa Durante muitas horas Ela vinga-se E salta para cima Das camas Das camas Do sofá Porque nós ensinámos Que não se deve saltar Para cima Mas ela vai E nós apanhámos Porque ela deixa pelo Obviamente no sofá E nós queixámos-nos logo Miss Que é o nome da cadela Miss Que aí saltou Para cima Do sofá E ela fica logo Com aquela cara De assustada Porque ela sabe Que fez as neiras Mas pronto Isso depende de cada um Olha eu tinha um colega meu Que tinha um Golden Retriever Está a ver Parece um Aquilo É o O Scotex Mais peludo É sim Aqueles mais peludos Que parecem um labrador Mas mais peludo Ele tinha o cão O pelo do cão Era brilhante Como tudo Cheiroso Tu podias estar o cão Só que ele deixava o cão Naquela altura De ele deixar pelo Era horrível Aquilo era pelo Do lado Da cena dele Ele vinha muitas vezes Mas cheirava bem E esse não cheirava mal Como a senhora Porque ele tinha um gosto No cão E ele quando morreu Pois quer dizer Também basta lavarem-se Não é? Sim E tinha muitas coisas Aspiradores Para aspirar Não é? Houve uma altura Outra situação Onde eu trabalhava Que uma senhora Comprou um aspirador E eu não imagino Como é que estava O sofá dela Mas A primeira vez Que usou o aspirador Tinha aquelas Aqueles aspiradores Que tem uma roda Na ponta Que gira E apanha aquelas coisas Mais Aspirador Só da boca Aberta Até que ele tem Uma escova Que gira com a secução E apanha mais lixo E havia a política De trocas Em 15 dias E a 15 dias E a 15 dias Patifou o aspirador Todo Ela aparece a dizer Olha Vou trocar Aspira Mas entope muito Olha Ele tinha Tanto pelo Mas tanto pelo Olha só aspira E se falha Olha para isto Está tudo entupido É ela Olha Era tanto pelo E nós assim Olha nós não podemos Trocar Nestas condições Houve logo um treino E aí é um tremendo Porquê? Ela Mas tem 15 dias Para trocar Eu sim Mas tem que nos Entregar o artigo Da mesma maneira O mais aproximado Não é com isto Tudo arrebentado Não Nós não somos Obrigados a limpar O pelo Do seu Com os filtros Todos Se você nem o limpou Ela Ah eu não limpei Porque Era para mostrar Como exemplo Está bem Mas nós não vamos Trocar Porque muita gente Agora não sei Como é que eu já estou Fora dessa área Mas muita gente Pensa Ei não gostei Deste artigo Vou para trás Vou trocar Que eles mandam Para a fábrica E eu vou escolher Outra coisa A realidade Não é essa A realidade Não é Se tu vais lá Com um artigo 90% deles Os 7 artigos De higiene pessoais Tu vais a uma loja Se tu trocas E ele não tem problema nenhum Em 80% das vezes Ele volta para as prateleiras Sim Mesmo que eu tenhas usado Mesmo que eu tenhas usado Porque nenhuma marca Está para ir Nenhuma loja Nenhuma marca Sim mas também Se tiver já tudo escavacado Não Reserva-se o direito De não aceitar Exato Uma coisa com riscos Não podemos aceitar Eu tinha muitos problemas Com máquinas de barbear E apanhávamos pessoal Que tentavam nos enganar Olha eu nunca usei esta máquina de barbear Mas está aberta Assim Eu só abri para ver as coisas Não usou Se abria era pelo por todo lado Havia aqueles que eram pelo por todo lado Mas havia aqueles que limpavam tão bem Mas há uma maneira muito simples Pegas numa folha de papel Sim Pousas Bates duas vezes com a lámina E cai sempre qualquer polinho Acabe um pelo Um pelo Sai sempre Se nunca tivesse usado Não dá Porque aquilo tem Aquela gordura Que vem poliar As láminas E quando elas vêm de fábrica A mim com essa gordura Não tem pelo nenhum Portanto não vai deitar nada A partir do momento Que tu a uses Aquilo fica pelo É E vocês faziam esse teste Assim à frente da pessoa À frente da pessoa Porque E quando aparecia o pelo O que é que aquelas pessoas diziam Oi Às vezes diziam Rapaz Isso foi só um pintulhinho Que eu tentei Só estive a cortar aqui E depois Tentaram entender Olha você comprava E depois já usava Você comprava isto usado Ai não Então Isto Ai mandem para a fábrica Diga-me que tenho uma avaria Não Se eu toda a gente Não é avaria Mas não tenho avaria A marca Não vai trocar E apanhamos Pois havia duas pessoas Compreendiam Iam para casa Já tivemos clientes Na altura que iam E vinham outra vez A ver se apanhava Um colega diferente A ver o que a cabeça passava Era a ver se passava Pá Havia assim umas Quantas E reclamações Era uma constante E nós A loja O que for Chateávamos tanto Porque tu dizias que não Ligavas para o teu superior Era Ele dizia Que o telefone Não autoriza trocar Porque não vou autorizar Houve uma altura Que aconteceu mesmo assim Não autoriza trocar Desliguei o telefone E eu disse assim Olha o meu chefe Não autoriza trocar Até eu quero falar Com o seu chefe Voltava a pegar no telefone Olha Mas ele quer falar contigo E ele quer falar comigo Então troca Isto Não se faz A um funcionário Não se faz a ninguém Tipo agora não me apetece Ir aí falar com o gajo Troca Olha Diz-lhe que não troques E eu levava O meu trabalho Era muito complicado Muito Eu trabalhei No total 13 anos Em reclamações E era muito complicado Lidar Com pessoas E superior eráticos Porque eles achavam O meu trabalho Era visto como Uma despesa Para a loja Mas não sabem Que é onde se Ganha e perde clientes É num serviço Pós-venda Porque se te tratarem Mal num sítio E tu ficas com A má ideia desse sítio E nunca mais lá volta Mas a ideia Ah, eles voltam Porque o nosso preço É bom demais Isso foi tempo Porque agora Os preços Não sei se é bem assim Não, não Mas acontecia disso E pronto Já havia essas situações Que vinham com o pelo Dos cães E eu imagino às vezes As casas de algumas pessoas Aqui é normal Um cão Deixando pelo Menino por cima Estes cães Têm que deixar pelo Porque não são do pelo Crescer Os cães que geralmente Cresce pelo Alguns de algumas raças Segundo o Lee Não deixam tanto Porque cresce E tens que os aparar Tipo o cão da água E essas coisas Mas estes de pelo curto O pelo sai e cai Ou seja É normal Eu tenho pelo No chão Mas eu tenho aqueles Aspiradores Robo Que tem que estar Sempre a limpar os pelos Fazem o trabalho sozinho Exatamente Tem que estar sempre A limpar os pelos Isso porque Aquilo atrai Não sei se usas Desses aspiradores Em casa Não, não, não É uma coisa Que dá muito jeito Aqui não há animais Sim, mas Para limpar o chão Se não tiveres Muitas carpetes Ou aquelas carpetes Grossas Aquilo limpa Até a casa toda E não cai de varandas Nem nada Porque mais que uma vez A juro Isso é muito bom O gajo ir a passar Ele vai com um Inspirador na tola Aquilo caiu da varanda Eu tinha-se medo Aquilo foi uma oferta Do meu irmão Há uns anos atrás Esse aspirador E eu sempre tive medo Uma outra vez Um gajo Deixa uma janela Da varanda E eu vivo num segundo andar Que na parte de trás É mais que a merda Não, mas por incrível Para isso Ele deteta a profundidade Ele deteta a profundidade E não avança Vê que na varanda Não pode ir para ali Exatamente E mesmo Eu tenho uma aplicação Ele sabe o caminho Que fez na casa toda Aquilo que ele queria Tipo Uma peia à casa Exatamente E mandas-lhe Limpar certa parte da casa Ele já sabe qual é Essa parte da casa E ele já duas vezes Outras esteve na varanda E não que eu lá Mas ao início Eu não sabia dessa função Porque aquilo foi uma oferta Nem pesquisei Foi uma oferta E eu pensei Que aí vai matar alguém lá em baixo E depois é um problema Alguns carros Não, mas ele Não, meu irmão disse Não, nunca te preocupes Porque ele já vem com E faz sentido É não ser que haja alguma falha Não é? Tipo Nos sensores Já, já, já Ele está sempre agora Está velhinho O mal desses aspiradores É que as baterias Ah, pois as baterias Depois vão com os porcos É o que vai acontecer Aos carros elétricos Não é? É o que muita gente fala agora Dos carros elétricos Há países que têm Um monte de carros elétricos E estão todos abandonados Porque não compensa Mudar baterias Pois, fácil ideia É chassis e tudo ali Com as baterias maradas Vai para o lixo E eu não estou Eu, eu Isto O futuro vai-se passar Por carros elétricos De alguma maneira Vai Mas vai haver muito Desperdício aí De De carros Prontos De carros Para me emprestar Porque Ainda outro dia Havia uma fatura De um gajo Um carro De há uns anos Atrás 2017 Assim elétrico 18 mil euros Isto é Mandar comprar um carro novo 18 mil euros É um Chimbalal Que vou-te a contar Então agora Os carros antigos Seja a gasola Seja a gasolina Por isso A gasolina 600 Olha, já não anda nada Mas mudas Ou duas ou três peças Aquela merda Volta a andar outra vez E é E mudas motores E tudo Até o que não falta Aí é carros Que já mudaram Dois ou três motores A carroçaria está boa E não sei o que mais Motores têm problemas Eu não sei que tipo de carro usas Eu não sei que tipo de carro usas Tu já viste o meu O meu é Aquela carrinha feiosa Que é Uma Fiat Cubo Até eu ando com uma dessas igual Também E aquilo A carrinha de guerra Aquilo é sempre para andar É a carrinha do estupro Nem queres saber Como é que deste A carrinha do estupro Mas vou ter cuidado Que é o que te queria dizer Uma coisa Que ainda não tive oportunidade E não sei há quanto tempo Estamos a falar Já estávamos a falar há algum tempo Olha, estamos com 39 Pronto, também estamos a Eu vou aí abaixo Novamente Quando? Este sábado Este sábado? Mas vou ter pouco tempo Sim Eu tive Há cerca de uma semana Foi naquela semana Que não tivemos Zé Gato Depois acabei por me esquecer De dizer-te isso Porque foi uma coisa Um casting Foi aí um casting Mas foi tipo Cheguei ao Parque das Nações E Fizeste o casting E foste em Bona É sim Ficava numa Eu não sei dizer o nome daquilo Mas fica nas Imediações do aeroporto Que é enorme Pronto E é numa coisa Que eu entrei por um Bairro Não é um bairro Armazéns de chineses E aquilo ficava Umas lojinhas Por trás dos armazéns de chineses Eu não sei que zona é Nem sei onde é que é isso Não é para a tua zona É mais para Bem perto Era há 40 minutos Você aperte o aeroporto É Deve ser Não é moscavido Não É Mas também só tive Eu fui Olha Eu fui só porque estava em casa Nesse dia Que foi uma segunda Ou terça-feira Há uma semana Duas Foi quando não gravámos E o que é que foi E Eu fui 4 horas De camioneta Para baixo Fui 40 minutos Fui a pé Porque os Ubers Ficavam mais caro Que a camioneta Que a camioneta Ou camioneta Como queiras chamar A carreira A carreira Fui a pé Porque um Uber Fica bem barato Um Autocarro Como queiras chamar Aqui de Braga Foste quem No Flixbuzz Para ir Flixbuzz Ou Redes Expresses Sim Ao ir para cima Fui 7 euros 7 euros Um Uber lá Custava-me 15 À hora de ponta Que eu cheguei lá E eu Olha Isto fica há 40 minutos A pé A pé Fizeste 40 minutos A pé Sim Deu para passear Era perto Deu para passear Foi para a via principal Que não conheço Survivors ali E foi para a via principal E cheguei lá Simples Fiz o casting Tive Outros 40 minutos No casting E voltei para trás Para entrar para a caminheta Mas já tinhas o horário Da caminheta Para voltar Já 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 E já com algum tempo De antecedência Fui ao casino Do Parque das Nações Ah foi Para dar uma volta De Lisboa De Lisboa sim Foi dar uma volta Porque aquilo tinha Um tempo muito limitado Depois Vim para trás outra vez Foi mais 40 minutos Mais ou menos E depois Depois vaste para a caminheta Mais 4 horas para cima E depois mais 4 horas para cima Ou seja Só para estar lá No total de casting Que era para um Não posso revelar aqui Mas já Eu já não vou Ter chamado Que era hoje o fitting Se houvesse Que há uma prova Que é o fitting Nem sei o que é que é isso Não pergunto Mas já não passaste É safado Não passei Eles costumam avisar Mas desta vez Nem me avisaram É para a nova Empresa de Telecomunicações Ah vai aparecer Uns espanhóis Não é O que é que é É Só acredito o segredo Mas para os anúncios É para os anúncios Só que ele foi Só porque eu estou inscrito Aí era a boia da ficha Entrares e dizer Tô sim Mas cuidado Que o gajo que fez esse anúncio Agora é a gaja É verdade É verdade É verdade Mas agora Eu queria dizer Agora vou novamente E vens a um casting Sabe ligaram-me hoje Não Não é um casting Vou estar na TV Ligaram-me Ao programa do Ruben Rua E da Maria Aquilo Em família Epá Eu não vejo muito Eu também não vejo Olha Eu acho que não é disso Mas faz lá fazer o quê? Eu vou-te explicar Ligaram Tipo Olha É o Zé E eu sou É o Zé Sou sim Olha Estou-lhe ligado A TV E eu Na TV Mas eu não me escrevi Merda nenhuma Não fiz nada Não fui eu Não fui eu E eu Não fiz nada Pensei para mim Ela Ah é para Estamos a fazer Um especial De piadas De anedotas Não é piadas De anedotas E eu Mas como é que Pensei logo Foi para as piadas secas Pois Já estava-me a dizer Olha Mas tu nas piadas secas Nem és Zé Láustíbia Ou é Vai aparecer num episódio Num episódio 2 Pois Sim Ok Pelas piadas Mas ela Ela diz que me pesquisou No Facebook E foi eu ter a mim Não sei como Não sei Ela nem sabia Ela nem conhecia O projeto das piadas secas A pessoa que me ligou Nem conhecia o projeto das piadas secas Nada E começou-me a abordar Do tipo Teria disponibilidade Eu tenho Mas tem mesmo Consegue aparecer É que é um bocado em cima E tu quanto é que pagam? Não vão pagar nada Pagam uma deslocação Pagam uma deslocação E mandam-me um Uber Buscar a central Que é a homenagem Que eu estiver Vai-me buscar um Uber Leva-me a A TV Portanto eu vou estar aí Pelas boas Mas vai ser tudo Vou-te arranjar outra Camioneta para cima E venho para cima No mesmo dia É tipo das duas às seis Tenho que estar lá E o que vais lá fazer? Vou É no sábado É que não é em direto? Ou é só gravar? É em direto Em direto Estava a ver que esse programa Ainda vais fazer um vídeo E eu vou usar comigo Aqui para o gato Olha Olha para este Cravo O que foi Aqui Porque eu não sei bem Vou ter que te catar Eu não sei bem O que é que vou lá fazer Ah mas ainda não sabes O que é que vais fazer? Vou contar Anedotas Eu expliquei Que não sou humorista Prefiro Se fosse outro Para aparecer na televisão Faço tudo Faço tudo Mas eu disse logo Olha Mas vais De Zé Laustíbia Vou de Zé Laustíbia Vais entrar com o garrafão Na cabeça Vou entrar com o garrafão Na cabeça No programa Vou tentar Não sei se Até que vou deixar Porque aquilo Hoje Na segunda chamada Que me fizeram hoje Explicávamos já mais Porque ela disse Que ia falar Mas agora Estou aqui arrasando A moça ficou Sobrepreendida Por tu dizeres que sim Não Você vai Mas vai mesmo Está a brincar Não Não Ah isso é muito bom Mas pode vir Porque eu expliquei-lhe Olha o que Mas consegue contar Umas piadas? Eu consigo Pronto Ela não sei A cena O contexto Apá em direto Isso é muito bom Apá Eu vou aparecer Sem nada Preparado Porque aquilo Ela explica Olha Descansado Porque aquilo vai ser Tipo um mini concurso De anedotas Enfrente ao Eduardo Madeira Ou seja Vai aparecer mais gente Está lá mais gente Vai aparecer mais gente Espero bem que sim Mas eu também É tipo um mini concurso O Eduardo Madeira Ela disse-me Bimba Uma moça Não sei se é nome de mulher Bimba Bimba Não sei quem é O Eduardo Madeira Beio-me logo da cabeça O Eduardo Madeira Sabemos quem é Agora Bimba E aí disse outra pessoa Que eu não sei quem Não faço a mínima ideia E eu até disse Ah o Família Feliz E ela deve ter pensado Este gajo é deficiente Não é Família Feliz É bem família É uma coisa assim Misturei o nome da CIC Hoje em dia Não vê Não vê a minha televisão E ela Mas quer E eu Olha por acaso Sábado não tenho nada Para fazer Até posso ir Mas olha Eu não sou Se for para falar de casamentos Tenho conversa Para horas Para quatro horas Qualquer que eu conto piadas Está bem A gente conta piadas E ela Mas contava umas piadas E eu hoje tive que lhe explicar Vem aqui as piadas E ele É piadas E eu Se quer uma piada Vamos lá tia Não queres nada Não queres nada Ah já estou a ver Não sabia Não me conhecia Não sabia Eu pensei que Eu já estava a lhe explicar Se for para Qual é o registro que quer Não é? É A tentar perceber Que é para eu dizer assim Eu também não quero Enganar ninguém Tipo chegar lá Olha não é isto que estamos Que é porque O que é perto da viagem Sou eu Também me lá para baixo Sim E a minha imagem E depois há gajos Que estão em casa Sem fazer nada Há que solvam os tomates No fim de semana Que fazem os clipes do vídeo E depois gozam Com a imagem de um gato E eu também não quero Estar a aparecer Mas prepara-te Prepara-te Eu não sei Se calhar vou passar As maiores cenas Do mundo lá Porque eu não passo A mínima do que é Que eu vou lá fazer Mas bom Eu perguntei Olha posso lá o meu livro Das piadas Também é uma forma Da promoção Exatamente Falei com os meus colegas Hoje de tarde Olha eu vou lá Mas vou só em nome individual Porque me ligaram A pedir o Zé Me pediram-me as vozes E eles vão Vai lá Vai lá E eles vão Vem Capaz é de se rir Eu vou lá E pronto Vou estar em Lisboa Agora E vasas logo Ou dá tempo De a gente ir Jantar Não vai dar Eu tenho que estar No dia a seguir Aqui no Porto Porque eu vou apanhar Um avião Para Sevilha Que arranja Daquelas viagens Super baratas Que se arranja por aí Por acaso Calhou já ter marido Se marcado E eu vou passar Uma noite Dois dias A Sevilha Que já tinha marcado Por acaso Não foi no sábado E a Sevilha é bonita Nunca lá fui Nem sei o que é que há Para ver muito lá Espanholices Exatamente Mas já tinha isso marcado Senão até ficava Até ia com a mulher E ela perguntou-me Se quisera trazer Para fazer companhia E tudo E eu olho Vou sozinho Para fazer cenas Vou sozinho Se esquece lá E vai estar lá Mais de calhar Vou-me pôr O meu medo É que ponha um humorista A série E vão gravar aonde Tens ideia Onde é que é o estúdio Eu vou para a TV Não sei Depois vão chamar Eu não sei onde é Que eles gravam isso É na TV Eu já fui lá É nas instalações Da TVI esse É É que eles têm Algumas coisas Que gravam fora Olha Eu vou buscar um Uber Eu quando chegar lá Vai chamar o Uber Mas olha A TVI é em que é luz É em que é luz Eu vou sair Não vou sair No Parque das Nações Vou sair no outro Perto dos Jardins Lógico Qual é esse? Para que é luz Tu vais apanhar Vens de Flixbuzz Até à Expo Imagina Não é a Expo Não vou apanhar A Sete Rios Sete Rios Vou ter a Sete Rios Vais a Sete Rios E depois em Sete Rios Apanhas o comboio Para que é luz Não é preciso Ela disse mesmo Ela disse não é preciso Então aproveita Andares no comboio Da linha de Sintra Pode ser que não cheques Ao casting Eu qualquer coisa Digo que te conheço E eles Dizem assim Epá Olha aí Eu sou Sou amigo do Gato Malay Que não me façam mal E eles A turnem Vamos roubar tudo Amigo Se és amigo do Gato Malay Vamos roubar tudo Olha Tu estás-te a rir Mas há aqui uns gajos Em Martins Que eu não posso dizer O nome da família Mas os gajos Eram tão pequeninos Ou tão Estavam Um assalto no comboio Daqueles assaltos Eu não me presenciei Mas quem contou Aquilo São irmãos São uns irmãos E então Os gajos Foram ver a bola Ou o que é que foi Foi um jogo de Benfica Ou não sei o que E vinham no comboio Os quatro sentados No mesmo Nos bancos Aqueles de quatro E vinham os gajos A assaltar E eles ali Que é Do tipo assim Apá que seca Apá agora vem Para aqueles gajos A assaltar Se meteram-se com o gajo Telemóvel Eia Nem falaram Quem viu Diz que foi Tipo aqueles filmes Do Bud Spencer E do Terence Will A chapada Ou os assaltados Era gajos A assaltar pela janela Pegaram-o nunca Era assim mais baixinho E saltou pela janela Do comboio Mas eles atacaram Os que lhes estavam a roubar Sim Os gajos estavam a roubar A cena Pá deram Um infardamento Porrada nos gajos todos Mas era tipo A Bud Spencer Assim com Sim Com a mão no alto Da pinha E a chapada De mão aberta Jesus Esses gajos São muito engraçados Aqui São os reis Da zona Não Já foi à boia da tempo Foi para aí Agora estão calmos já Estão casados Com filhos Não se deixavam levar Não se deixavam Mas isto foi para aí Há uns bons Quase 20 anos Sim Já foi Ainda nos comboios antigos Nos comboios novos Não dava para sair gajos Pela janela Ainda nos comboios novos Não mas eu vou Eu vou aí Vai ser fogaz O pá foi aí hoje Tudo tratado Às 5 Só para dizer 5 ou 6 da tarde Eu tive hoje 40 e tal 50 minutos Ao telefone 50 minutos Para combinar isso Fazer um background Para chegar lá Para dar Ao Ruben Rua Sabes quem é o Ruben Rua E a Maria Cosseiro Para ler qualquer coisa Não é? Vou fazer perguntas De acordo Com o que eu sou Vão fazer perguntas Sobre o meu historial De onde é que eu vim Como é que eu apareci No mundo do humor Ok Não vai ter muito a ver Porque eu não sou humorista Eu sou animador Mas por antes Ao menos aparece na televisão Diz que sim Eu já estou numa Já estou numa E no outro dia falámos Disse Se eu ganho dinheiro A fazer humor Sou humorista É como tu disseste Não é? Olha lá Não é bem Eu costumo dizer assim Tu Nós não temos Não somos obrigados A ter só uma profissão Ou saber fazer só uma coisa Às vezes a gente diz assim Ah eu também não sou humorista Mas espera lá Tu fazes coisas E as pessoas riem-se Sim E fazes isso com muita consistência Não é uma vez Não é o engraçadinho Ah fiz uma vez E riram-se Não Andas há anos A fazer bad as cenas E as pessoas riem-se e divertem-se Sim mas não é Eu não escrevo as minhas piadas É nesse sentido Eu não escrevo as minhas coisas Que isso eu respeito Quem faz isso Atenção Quem procura mesmo a piada E cria stand-ups Mas ela disse Ainda não foste à cena do stand-up Mas nem todo o humor é stand-up Ela disse A stand-up é uma linha Não é? É Ela disse anedotas Portanto eu vou basear no que ela disse Anedotas Portanto vamos lá Desejo-me aí sorte É verdade Vamos ter tema Para a semana Para a semana havíamos de fazer Esmiuçar o vídeo Gravava E depois fazíamos aqui um react Acho que era uma boa cena O que é que te parece? Para que é que eu falei? Estava tão bem calada Para a semana fazíamos um react Eu acho que era fixe Era valor E depois contavas cenas dos bastidores Não é? Aí apanha o Ruben Rua A pôr o dedo no cu E a cheirar E eu depois de dizer assim No cu dele E eu Não Foi no meu Isso é que Má aquele puto Que vai ao médico Da criança Naquela idade Que ia ao médico Para mostrar a pila E esticar a pele E depois chegou ao médico E o gajo Vá agora Estica a pele E o médico Não é a minha Vês? Eu conto bem De malandotas Podias ir comigo Eu também conto bem De malandotas Olha Deseja-me sorte Boa sorte E para os nossos telespectadores Esperem o próximo episódio E a que horas é que é? Aquilo Eu não sei Eu devo aparecer mais que uma vez lá Então mas é este sábado É pá Mas olha lá Eu costumo lançar o podcast Ao domingo Vais-me fazer lançar isto mais cedo Que é pá Mal está a ouvir e saber Não, podes lançar no domingo Não podes lançar no domingo Eu também não Eu devo tirar lá uma foto Ou chegar lá E identifique Ou essa cena Mas é que sabes Se eu lançar o podcast Antes vais ter logo A TVI até vai estranhar O que é que se passa aqui? O Cher O Cher Hoje Está doido? Eu vou tentar Amanhã se calhar Fosse um pão Desde o outro lado Eles pediram para estar lá Às duas Mas vou chegar Em que luz Em que luz? Em que luz? E tu vais chegar aqui a que horas? Uma Porque eu uso o autossinal Tenho que me voltar Tipo às cinco da manhã Ou seis da manhã Porque são Chegas aqui perto da uma Qualquer coisa É, parece que é perto Não, meio-dia e meia Mais ou menos Vai ser a meio-dia e meia Vou comer no McDonald's A cidade em frente ao Ou dentro dos jardins zoológicos Eu nunca fui ao jardins zoológicos de Lisboa Mas vou comer lá O McDonald's tem lá Não conheço E vou chamar o Uber A partir de lá O Uber não O McDonald's dentro dos jardins zoológicos Ou ao lado Não sei Ou ao lado É o mesmo ao lado É, tem, tem É o McDonald's, ok Eu acho que é um que está aberto 24 horas por dia É o Dalvalado É, vou comer lá E depois chamo a TV Para eles me mandarem o Uber Chamas o Uber? Não, a TV é que me manda um Uber Ligas para eles E eles me mandam um Uber Ele está ali E vai-te buscar Exatamente E depois À noite É para não vir muito tarde Porque depois no dia a seguir Tenho que me levantar outra vez cedo Para ir para o Porto Apanhar um avião Pronto, escalhou E quando saís de lá Os gajos chamam-te o Uber Mete até o autocarro Até sete rios E vais-te embora Exatamente Só preciso saber onde é que é o sítio Para parar E eu vou-me embora Venho para cima Mais quatro horas de caminho Pronto É pá É assim E Portugal é pequenino Se fosse grande Sim Demorava mais tempo Na América eles fazem oito horas de viagens Para ir a um supermercado Ah pá Portanto Aqui nós é que estamos mal habituados Dizemos aí duas horas de viagem E na semana passada Tive-me a ver É uma hora e meia Para mim já é uma eternidade Andar de carro Uma hora e meia Há uma hora e meia Às vezes me leva aqui a malta De Martins em Lisboa Se tiver trânsito Pois é É que tem que andar sempre a fugir do trânsito Senão está a tramar Por isso é que eu vou mais cedo Porque hoje vi a hora de ponta Das seis da tarde O GPS Foi a que mais ou menos A hora que me ligaram Qual era o tempo Que eu escolhi uma caminhoneta E tal E vi que O trânsito estava horrível É que Exatamente É que depois até para entrar em Lisboa E chegar ali a isso A Sete Rios Levas com o trânsito E Levas quase mais tempo de braga A Lisboa Do que para entrar em Lisboa Vou agora desligar Depois daqui Vou agora comprar os bilhetes E mandar as faturas para a TV Então vai lá Eu não sei onde é que vai andar no sábado Mas se eu vou ver Se eu conseguir ir Almoçar ao Os Jardins Lógicos Eu dou-te um toque Estás à vontade Então vai lá Vai lá Um grande abraço para todos Um abraço Tchau Quem és tu Zé Gato Tchau Tchau Tchau